Quando alguém quer inventar, nome mau e perigoso, o urnor me diz sem pensar, este é do casal ventoso. É uma injustiça o que fizeram ao casal ventoso. Eu até tenho uma fotografia, porque eu sequer era para trazer. Da primeira vez, lá em cima da associação, a primeira saída com os miúdos, ainda a associação não funcionava com os miúdos. Andei a recrutar aqui no casal ventoso de cima, a miudagem toda, e por acaso tenho lá a fotografia dessa saída aos jardins de loja. Ainda a associação não funcionava com os miúdos. Já estava a associação naquela fase, em que a volta já não fazia as casas, já tinha ido morar para fora do Lisboa e o Cabo, e eu acabei de ficar lá sozinho, e acabei de dizer assim, isto agora vamos fazer aqui umas atividades com miúdos, dar apoio à escola e tal. E de maneira que andei a recrutar, a primeira saída, a primeira ação, nessa altura, andei a recrutar a miudagem, tenho lá as fotografias e trazer-se que há alguns, agora já são homens mais que homens, da miudagem, para-se primeira saída, começar a vender à rapaziada que ia dar atividade com os miúdos. Maneira que eu vejo essa volta toda para os jardins de loja, e tenho lá essas guias para trazer, esqueci-me, tenho lá essas fotografias. Que a Maria José, a Maria José, a Maria José era a mais velha, aquela do grupo, que foi com a miudagem, comigo, e que andei lá, fomos, e com o Luís, foi tudo, depois das jardins de loja, é os 30 miúdos, tenho lá as fotografias, até por dizer aqui numa coisa, depois esqueci-me trazer, mas depois eu trago-te. Essa foi a primeira saída, essa foi a primeira saída, isto, estamos a falar, a seguir já ao 25 de abril, na associação dos miúdos, depois é que aquilo começou, a gente desenhou, começaram a dar apoio à escola, aos miúdos ali e tal, e foi assim que isso foi fundado. Mas nessa altura já tínhamos perdido, já tínhamos perdido, estas praças fortes, não é, e a construção do bairro, de maneira que já tínhamos perdido, já tínhamos perdido as forças para lutar para a construção do bairro, fiquei eu sozinho, e à assistente social da altura, afim o meu, assim, é pá, lá estás tu com os teus sonhos, real, mas é pá, não é sonho, porque a gente não pode deixar morrer isto, vamos, vamos dar apoio à escola dos miúdos, porque já tinha essa experiência de ter trabalhado aqui no centro social também, antes do 25 de abril, que era o que eu estava a contar, antes do 25 de abril, a Manuela Portas veio aqui para o centro social, isto em 68, de maneira que, a Manuela, ainda vem para ela, se quiseres um bocado, temos, queres uma história mais completa, e a gente pode voltar atrás, é, o centro social do Casal Ventoso, era uma coisa, aqui, eu, quando eu tinha aí 15 anos, ou 6 anos, eu morava no mirador do Casal Ventoso, que era lá em cima, na varanda, olhava para o Casal Ventoso, como o Casal Ventoso fosse todo meu, mas, era o mirador do Casal Ventoso, morava mesmo por cima do centro social antigo, a varanda lá em cima, olhava para a minha aldeia, aquela coisa chamava e continuava a chamar, o Casal Ventoso era uma aldeia, é uma injustiça, é uma injustiça o que fizeram ao Casal Ventoso, é uma injustiça o que fizeram às pessoas do Casal Ventoso, de maneira que, eu olhava para a minha aldeia, ao domingo, aquela malta, aquele arco, aquela praça grande ali, onde era o centro social, ali tudo a jogar à malha, e ao lote, e aquela coisa, aquela coisa fingeira, da malta não trabalhar, e eu olhava para aquela minha aldeia sempre com muito carinho, ia crescer, ia olhar para aquilo e tal, de maneira que, em dias, lembram-se de fazer, andaram a vender às gentes, venderam muitas coisas à malta no Casal Ventoso, e nessa altura, quando vieram os 15 anos, venderam-me já um bairro para o Casal Ventoso, que era um bairro, eu ainda cheguei a ver o Maquete, passei ao bairro do Costelo, com a igreja, ao meio, ali com a igreja, que depois estava no centro social, a igreja, e cheio de cancinhas todas minhas à volta da igreja, parecia ao bairro do Costelo, não é? Olha, aqui está, claro, desse projeto, o que é que ficou? Ficou a igreja, fizeram a igreja, e um pavilhão a seguir à igreja, que era o pavilhão depois onde funcionava o centro social, a seguir à igreja um pavilhão, para um recrutamento e para um centro da legião portuguesa. De maneira que, aquilo, do projeto, fizeram a igreja e calçaram a casa. O grande mestre, o grande gerente do Casal Ventoso, nessa altura, era um tipo chamado Telmo, tinha uma merceria, era o Sr. Telmo, como é que a gente chama? O regidor, era o regidor da freguesia. O homem que tinha a ligação com a junta de freguesia, que era com um deponente qualquer, tá? E com o Casal Ventoso, era o regidor do Casal Ventoso. Um explorador da rapaziada do Casal Ventoso. Era um ninho estuveiro, quando a mão dizia de tomar banho, o toca apagar. De maneira que o Telmo, com aquela coisada toda, veio e fizeram a igreja. E, nessa altura, fizeram a calçada no Casal Ventoso. Isto, para te contar, quer dizer, que estávamos para contar, que uneixo a relação depois com o Centro Social. O Casal Ventoso, sempre foi. E é com isso que eu digo que isto é uma injustiça que fizeram ao rapaziada do Casal Ventoso. O Casal Ventoso. Aconteceu, até porque aconteceu depois a seguir à relação ao Casal Ventoso. ou a entrada da droga. Eu acho que, para mim, a leitura que eu faço agora, a extraficência começa-se a fazer leituras melhores. Para mim, a leitura que eu faço aqui, aquilo é tudo programado. Porque o Casal Ventoso, muito antes do 25 de Abril, era contado para... Porque é que fizeram o Centro de Legião lá em baixo? Era para ver se recortava gente. O que é que aconteceu ao Centro de Legião? Não conseguiram recortar ninguém para a Legião. E ainda bem. Como não recortaram ninguém para a Legião, o padre, aqui está ligado à paróquia, o padre agarrou na Manuela Portas, recortou, já que tinha as obras das meias, que era uma coisa que existia já para as meninas fazerem renda e tal, que era uma casinha em frente do centro. Então, o padre traz a Manuela Portas para o Centro Social, para a administração do Centro Social. A Manuela Portas, ainda bem, por acaso era boa rapariga, chega e vai, começa a querer saber o que é que se passa no barco. Eu já disse a elas, se quiserem saber muito sobre o barco, é ir lá, aos fecheiros dessa altura, que devem estar todos, agora estão todos na Junqueira, ficavam depois de um hotel e agora não estão na Junqueira. A Manuela Portas, que era professora lá nas Associações Sociais, começa a recortar miúdas para fazer o levantamento no bairro. Fez um levantamento no bairro e depois saiu, e foi como eu o conheci, que ela saiu aos clubes da altura, da Lisboa, e chegou a imparciar que estava lá eu. Andava e entrou lá, como eu lembro muito bem, apresenta a imparciar nessa altura, e ela entrou e tal. Então, desculpe e tal, estou aqui a trabalhar no Centro Social e tal. Apresentou-se, não é? Estou aqui a querer fazer uma reunião com os clubes, aqui com as forças vivas do bairro e tal, não sei o que é. E disse, ok, está bem, vamos nessa. E então, a malta reuniu-se já no Centro Social. No Centro Social, não é? Este era o antigo. Cá em baixo, um alto de união, casalense, não sei o quê. E fizemos uma coisa chamada, já nessa altura, que depois apareceu outra vez, a Intercolectividades. Essa Intercolectividades voltou um pouco, já reivindicou coisas para o casal. Já tinha um sentido de reivindicação para coisas do casal. Entre essas, o pavilhão, que era para todos os clubes irem lá fazer atividades e tal, e não era só para o casalense. O casalense ficou responsável pelo pavilhão, mas o pavilhão era para todo o bairro. É dessa altura o Campo de Alcivio, o Campo da Bola. O Campo da Bola é dessa altura. O Campo da Bola já existia. Já existia. Já existia. Nessa altura já existia o Campo da Bola. De maneira que... Mas já tinha uma organização conjunta, já era... Não era só de um clubes, por exemplo. Não, quer dizer, o Campo da Bola... Depois já tinha uma administração... Quando foi a ter uma coletividade, depois aqui passou a ter uma administração mais... Não estava entregue... Ao princípio estava só entregue à União, até não era o casalense, era a União. E depois passou a ter uma administração mais coletiva. Mas pronto, mas aí depois a rapaziada também... Isto, a luta continua, mas quando começa a cheirar assim... Mesmo naquela altura quando começa a cheirar a atividades que são assim... Que era assim para despertar um bocado a rapaziada e tal... Começam aqueles alguns a dizer... É pá, eu sou é do Benfica e não sei quê... Não é? Isto... De maneira que aquilo foi se desvanecendo... Porque... A malta começou também... A dizer... É nessa altura... Nessa... Ainda não existia isto... Estamos a falar isto no 25 de Abril... Nessa altura aparece o José Raposo... Aparece o José Raposo, que não fazia parte nenhuma da coletividade... Vem ter comigo e tal... Eu era o único que já estava apaisado no centro... Já não havia mais ninguém... Era eu e o Manuela Portas e os milhos tinha recortado... O Nocas... Aquela malta toda... Que depois já eram crescidos quando foi o 25 de Abril... Já tinha feito ali... 1018... Uma rapaziada toda ali à volta daquilo... Já andávamos inglês e tal... E já tínhamos feito a atividade... Disseram-nos à Manuela... A gente tem que abrir isto ao bairro... Porque está fechado... A gente tem que abrir isto ao bairro... Manuela passámos a fazer atividades... Ao sábado... Depois dos milhos todos... Não é? Para a malta toda... Abriu-se o centro para a malta... A malta entrava para ali toda... O... O... O queitou... O cérebro queitou e tal... A malta entrava toda para ali adentro e tal... E aí fazia a atividade... Dávamos cinema... Iamos buscar filmes à... Dávamos cinema para os gajos e lanches e tal... E começámos ali a dinamizar aquilo... Depois... Quando a malta começa a debaldar... Fiquei eu... O Zé Raposo... E mais já não sei quem mais... E a miudagem... O Nocas e tal... Fiquei eu... O Carlos Jorge... Que ainda era tudo... Tudo miudagem... Que a gente andava ali... De lado deles a dar... Os papéis e os livrinhos e tal... De maneira que ficámos ali... Os dois... Quais a bem dizer... Com a Manuela Portas... A... A gerir aquilo... Ah... Pronto... Na... Naquela... Naquela paródia... Isto... Tudo isto... Para dizer que a história... Quer dizer... Um bocado da história... Isto... Se a gente fosse mais atrás... Para falar do Casal Ventoso... Para falar... Da... 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 Que eu acho... Que foi injusto para o Casal Ventoso... E o que eu acho... Que aconteceu no Casal Ventoso... Mesmo assim... Do 25 de abril... O excesso de droga e tal... É... 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 Para mim... É uma atitude política... Da... Da... Refugiados... Tinha... Refugiados... Na Guerra de Espanha... Tinha... Tinha o... 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 Como residente fixo... No Avante... Não era o jornal... Era o Avante... Era a Pereira Gomes... Que ele se chamava... Que tinha o Ferro Velho lá em cima... Tinha o... Tinha estado no Telefón... Tinha a residência fixa ali... Que era... Foi o maior... Não tenho jornais... A minha tia que tinha... Tem pena... O gajo... Era o maior... Narquista maior... No princípio eu disse que toda a gente temia o Ávantes, toda a gente temia o Ávantes e o Ávantes, eu tenho uma figura firme no gelo que o gajo entrou a cavalo no gelo e mataram um gajo, era a cabeça de gelado, o Ávantes. De maneira que o Ávantes foi para o Tarrafal, o Ávantes era irmão do marido da minha tia Caneira, mas o Ávantes foi para o Tarrafal e voltou, mas ficou ali, deixava-se ali no ferro-veiro, tinha um ferro-veiro no canal de Ávantes, não morava ali naquela hora, tinha um ferro-veiro, era a vida do Ávantes era estar preso no ferro-veiro, não saia de ali. Isto para dizer o Ávantes, o Tijão da Varina, sei lá, a tanta malta que foi presa, que foi isto tudo muito antes do 25 de Abril. O não recrutamento, como eu falei, nem sequer houve recrutamento lá para a região, porque para a malta não ia nisso, não é? Mesmo se não eram muito politizados, não eram politizados, mas a região não servia para eles, não é? Pronto, ainda bem, não é? É com essas características que o bairro tinha, não é? Que eu acho que é uma injustiça depois fazer o bairro ser conhecido só como o bairro da droga, é só drogados, é só não sei o quê. Por parte que havia, quer dizer, a cooperativa, alguns movimentos, por parte que havia aqui no bairro. A cooperativa foi onde aprendi até para casa ver e só tinha seis anos. O Mestre da Cooperativa, ao Céu. O Mestre da Cooperativa, ao Céu. O Mestre da Cooperativa, ao Céu. Não, era a saída do casal em todos, logo em frente, que agora era a padaria e era a cooperativa. A cooperativa, a crédito com o Sul, a esperança no futuro, que era assim que se chamava. Não, foi uma coisa, sabes quando foi aquele movimento? Em 1910, como foi o 25 de Abril, não é? Carabento ou tudo, nas chamadas de cooperativa, não há tantos movimentos por parte, entre elas nasceu a cooperativa, crédito, para descobrir para o futuro. A cooperativa, está claro, também teve fechada pela PIT, também teve por esses... Mano, todos esses movimentos populares que havia aqui, gente, afinal, com garra, não é? Lá os senhores sabiam que isto havia aqui, é pá, aqui o bairro é um bairro pobre, é um bairro não sei o quê e tal, mas a malta, quer dizer, não come tudo que a gente te dá, quer dizer. Não é? Mas não era aqui. Por isso é que eu acho que é a tal injustiça que sempre todo passado, e quando põe na televisão qualquer coisa assim, não, ainda agora, quando querem falar da droga, lá vem o Casal Ventoso, a fotografia do Casal Ventoso, com as pessoas a passarem, não sei o quê. O Casal Ventoso e o que aconteceu no Casal Ventoso? Milhares de pessoas aqui a caminhar no Casal Ventoso. Sem haver, ao fim e ao cabo, destes anos todos mesmo, desgraça que houve aqui. Quantas mortes houve cá? Meia dúzia? Não sei, não tenho certeza. Como é que pode andar aqui milhares de pessoas e não morrer ninguém? Contei coisas pequeninas, bairros pequeninos que não tinham estas características, anda tudo abfatado e aos tiros, já não sei o quê. Como é que pode andar aqui milhares de pessoas, não é? Sem acontecer desgraças? Porque o Casal Ventoso era uma aldeia aqui encravada dentro da cidade. Ao princípio, quando os primeiros drogados que passaram por aqui, a rapaziada até dizia que oitadinho deles dava a comer e tal, não sei o quê. Porque as pessoas eram, isto era um bairro de gente humilde, de gente, de gente de trabalho. É que havia muita gente, muita gente não, toda a gente também dizia, olhando para as percentais, 90% das pessoas trabalhavam na pica, na descarga do carvão, uns eram encarregados. Olha, os encarregados a garante pinturas, o... do Rocha Amada e Batida, toda essa malta que tinham postos, chaves nas empresas, moravam aqui no Casal Ventoso, não é? Por isso, dizer que isso é, é pá, isso e não sei o que, que só, é a história, só é esta história desgraçada que fizeram ao bairro, não é? Mas o que aconteceu aqui foi propositado para mim, agora que já passou estes anos todos, não é? O que aconteceu aqui, pá, e o que aconteceu não, não, mas aqui eu acho que foi bem propositada, a entrada da Rogan Força, é pá, e depois quando veio assim, então, os movimentos, são o DP e não sei o que, não sei o que mais, não é? O PCP, olha, aqui a movimentar-se, já é pá, aquilo ali é um foco de explosão, há de combinar aquilo. A viúva Télsico era a maior proprietária do Casal Ventoso, que é dessa família, essa família, essa família, havia várias famílias, sem do Casal Ventoso, mas ligado ao Casal Ventoso, onde é agora, olha, onde é a escola Magal da Maia, havia um chalé, que era dessa família, que era proprietária, a quase todo do Casal Ventoso, era ali que eu ia pagar a minha renda da casa, quando tinha 8 anos, estava 9, de maneira que ali, ali, onde é mesmo a escola, havia um chalé, que Deus, e todo aquele terreno que está ali, que está cheio de casas agora, também era um terreno baldio para ali abaixo até ao cemitério, e aquilo era baldio, depois até fizeram um campo da bola, ali, eu ia levar um campo de bola, também ali, naquele, 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 onde é a Fertas Gazú, a seguir à escola, ali no meio, ali houve um campo de futebol, também, mas aí, os outros, o Casal Ventoso, a maior proprietária do Casal Ventoso, enviai um chalé aí em cima. Depois foram para o Brasil, as duas, as duas, uma delas foi para o Brasil, depois perdiram o rastro, para casa eram pessoas empáticas, e às vezes, o Vitor, a Margarida me andei para a renda da casa, lá e eu, ah, desculpa, a minha mãe não tem dinheiro, então, está bem, não faz mal, era uma perreirinha, a Manoela, está bem, não faz mal, vem cá depois, então, eram perreiras para casa, mas eram maiores proprietários, eram proprietários da Vila Amorim, e do Casal, ele veio todo, onde é o Valnear, quando há aquela zona, ali até ao centro social, pelo menos, eles eram proprietários, eram proprietários disso tudo, portanto, quando foi, começaram a mandar abaixo, um deles, que não sei qual é, se a Macheira chegou mal ouvindo, que me pôs e diziam, não, 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 como é que é isso, e como é que é, mas depois, ele era do PS, deve ser chegado à frente, com algum dinheiro e tal, mas, acho que, não, queria aceder aquilo, mas nunca se fizesse aqui outra coisa, e não se fez, quer dizer, mas, mas, um deles, mas eles eram proprietários, entrando na Vila Amorim, toda aquela parte, para aqui abaixo, até ao Balneário, até ao centro social, até a Paz da União, era tudo, era de uma só família, e o resto depois, e o resto, que a malta diz, pois é que estão questionado depois a mandar abaixo, o resto, daquelas filhinhas que havia todas para ali abaixo, eram terrenos deles, alugados para cavar, eram terrenos, eu já não sei, mas é o comandante, havia a Quinta de Balbana, a Quinta de não sei o quê, a Quinta de Almeida, a malta, era tudo, casinhas pequenas, com terrenos, isto era tudo, habitado por malta da província, pá, o meu pai não era de Lisboa, os velhos, os velhos habitantes, o casal vêm todos, era malta que vinha, da, 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 da província, era à procura de trabalho, onde é que havia trabalho nessa altura? Em Alcântara, onde é o Fabril, as fábricas das lantas, a fábrica da Folha, onde é que havia trabalho? Os fornos da Cal, os fornos da Cal, a minha casa estava montada ali, montada por um forno da Cal, eu havia uma data de fornos da Cal ali, maneira, era aqui que havia trabalho, a malta vinha lá com o saco às costas e tal, à procura de trabalho, para Alcântara, chegava a Alcântara, casas não havia, vai aqui fazer uma paliquinha no cantal bem todo. No início do século passado, no início do século passado, anos 20? Pois, pois, no final do século XIX, maneira que, foi assim que isto foi nascendo, não é? E depois, a proprietária, a malta, alugava o terreno para fazer uma horta, pois fazia uma casinha também dentro da horta, mas, não é, que pagava, à minha senhora, eu lembro-me, o Lucas, e não sei quem eu mato, era a proprietária de uma data de casa, senhora que eu estava em 10 anos, e pagava 40 escudos do terreno à senhora, não é? Eu lembro-me, quando veio aqui, depois, o party, não é? Foi por isso que partiram isto tudo, chegava aqui, começaram a partir, e disse, ah, isto é meu, é, tenho documentos, ninguém tinha documentos de nada, isto não era de ninguém, e, é, pá, pois, é, pá, mas é isto tudo, isto não era de ninguém, foi, porque, e tu não sei se tu sabes, mas, este, na altura, já andámos por aqui, mas, o Sampaio, o Jorge Sampaio, foi o tipo que vendeu, ah, 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 lá, não sei, lá, não lembro, o Casal Ventouze, para fazer, para agrajar dinheiro para o bairro, não foi o João, foi o Sampaio, eu ainda andei com o Sampaio, aqui, a vender o Casal Ventouze ao pessoal, a vender o projeto do Casal Ventouze, que não era nada disto, e esse projeto, eu estava completamente de acordo com o Sampaio, o Sampaio sonhava fazer, remodelar o Casal Ventouze, quer cortar algumas partes, alguns meses que cheguiam, fazer um género do Bairro da Liberdade, recortar alguns bens, abrir as boas mais largas e reconstruir. Aliás, o Nuno Portas, quando eu andei cá para o Casal Ventoso, mas a Manuela e tal, o Nuno também veio cá uma vez fazer um estudo do Nuno Portas. E também dizia, é pá, estudo para fazer isto é fazer casas aqui no Scalp e tal, era o projeto dele. Como o Nuno era amigo do Sampaio, muito amigo, quando o Santos com o Nuno, ele foi para o governo provisório, ele ainda esteve lá num cano qualquer porque... Sabe o que está testado? Era muito amigo com o Sampaio. Eles se calhar tinham vendido ao Sampaio, quando o Sampaio já era Presidente da Câmara, a tal ideia da reconstrução do bairro, que não era isto. Eu andei aqui a vender, no Casal Ventoso, à rapaziada, aos comerciantes, à padrinha, muito bom. É pá, vocês, calma que isto agora vai, vai ver os subsídios da CEE, para fazer obras, para modernizar as casas. Foi assim que eu me intalei com o café. Foi assim que eu me intalei com o café. Porque era para dinamizar o bairro, o comércio. Esse era o projeto que foi vendido na CEE para pedir o dinheiro. Mas depois, esse projeto... Foi para a secata, porque foi muito mais fácil depois chegar aqui, não é? E pensar a partir ali meio do educado. O que é isto e tal? Ah, eu sou o dono dos documentos. Não sei. É pá, olha lá, isto não é de ninguém. Partir isto é mais fácil. Partir isto tudo é mais fácil. E ficamos com isto tudo aqui, de graça. Diga, isto não é de proprietários, não tem ninguém. Meio de distoções é de parte disto tudo. Foi o que aconteceu. Porque isto é a maior maldade que fizeram o Casal Ventoso foi esta. O projeto do Sambaio, o projeto que foi vendido na CEE, esse sim. Era realmente deixar o Casal Ventoso modernizá-lo. Quer dizer, dinamizar, abrir as ruas, começar a sonhar a fazer um bocado, deitar um bocado abaixo, se fosse preciso, cá em baixo, onde tu vivias e tal. Começar a construir ali, a alargar as ruas que fossem mais certinho. E isso é que era o projeto do Casal Ventoso. Dinamizar o comércio, dinamizar a pequena indústria via cá, oficinas automóveis e coisas que havia cá, não é? Padarias e não sei o que mais. Dinamizar o comércio e dinamizar o bairro. E isso foi o que venderam lá. O que fizeram depois não foi isso. Mas, entretanto, já tinha havido, entretanto, o projeto de salvo. Pois, o projeto de salvo veio, 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 mas o guiché e esta venda já depois do projeto de salvo. É posterior. O projeto de salvo veio, andaste-se tudo, Gabriel, estamos aqui, como é que ele se chamava, o arquiteto. Vamos ver se levaram, não é? Vamos ver se levaram, não é? Não era o Nuno Portas? Não, não tem identificação dessa equipa. É que isso também dá de ter registro, há de haver registro disso. Hã? Há de haver registros, há de haver arquivos. Há de haver arquivos disso. Eu disse outro dia a Mariano. Se vocês forem à Junqueiro, porque todas as coisas daqui do Casal, todos esses levantamentos que se fez antes do 25 de Abreu, do Casal, foram feitos. Estavam tudo arquivados lá no ITU, não é? Não é? Na escola das assistentes sociais? Na escola das assistentes sociais. Na escola das assistentes sociais. De maneira que isso depois... Eu outro dia perguntei a uma delas, que ainda trabalhou aqui, a São Albano, trabalhou com a Manoela Portas, Onde é que estão os sentimentos e dizem, ai, já não está nada no ITU, aquilo acabou, acho que faram tudo para a Junqueira. De maneira que uma parte dessas coisas, se vocês forem lá fazer uma pesquisa, há lá uma parte, de certeza, de uma data de informação da época, desta época, dos anos 60, do Casal Mintoço. E quanto ao Projeto de Sal, que também há a ter referência... No Projeto de Sal, há lá que o Paulinho, que ele é que você é ministro. Não, é pá, terminou, acho que terminou no início dos anos 80, não é? Mas provavelmente também se consegue obter o histórico disso, não é? Porque foi feito levantamentos, foi feito estudos... Não era um Projeto de Sal, não era só o estudo de arquitetura, digamos. Mas a ideia, a ideia que o arquiteto tinha era, e isso chegou a ser discutido e apresentado em reuniões com os moradores, era fazer umas torres de habitação lá em baixo, no campo da Lexívia. Foi. E depois permitir alguma recuperação, para quê? Para libertar espaço... Para libertar espaço para depois... Alguma recuperação. Isso é que era, foi meu, que era o sonhado, com o Nuno Porto, com o objeto de sal... Mas chegou-se a fazer, mas chegou a haver outros projetos. O tipo que andou aqui com o objeto de sal, também era a meio do Nuno Porto e tiveram conversas... Pois era, era, era. Daqui um bocado já me lembro de novo. Não, não me lembro de novo. O Carlos Pimenta disse-me que vocês tinham uma grande intervenção com os miúdos, de animação, de música, de teatro... Sim, fez muita coisa. Eu devo lá ter, talvez a única fotografia que tenho, foi logo em 74 ainda, atividades que foram realizadas até ao fim de semana. Na Escola Manoel da Maia... E procurá-me os miúdos, jogar a bola... Jogar a bola e tal... E a intenção de ter isso para Manoel da Maia. A intenção de ter isso para Manoel da Maia. A intenção de ter isso para Manoel da Maia. Houve várias fases, não é? O Carlos falou situações anteriores... E nessa altura, a preocupação era este tipo de coisa. E recorte, recorte. Eu tenho outras coisas a dizer também. Era, foi fácil, foi extremamente fácil conseguir o apoio da escola para entrar lá. Se calhar nem estava fechado a chave. Eu tenho uma pena, nos anos 60 e tal... Quando também fui recortar a humildagem para vir para o Centro Social. O Centro Social estava fechado. Saímos ali com o Carlos Jorge... Eram todos vindo... A dar uma volta para o Monte Prado, ali acima e tal... Para recortar a maia... Ah pá, vocês não querem ir lá para baixo, para o Centro Social fazer coisas... Brincar de bem. Tenho uma pena de São Manoel para o outro. Depois quero este pneu. Havia um puto já no meu que era o puto. Bem, tinha umas mãos para trabalhar lá. Que era uma coisa fora de sede. Eu ficava maluco a olhar para o puto... A fazer os menequins, pá. A gente fazia ali atividades com os meninos. Aliás, o Centro Social nessa altura... Começámos a dar escola para adultos. Aquela dinâmica. Dá. Como ministro da condição de imparcial também. O Carlos Fim como professor... O doutor... Eu e o irmão era médico. Quando não estava na imparcial... A minha maluquice foi sempre andar a fazer escolas... Mas depois a escola para adultos... Em parcial... Ainda fez muita escola para adultos. À Associação de Mordores... Fizemos escola para adultos. Mais de 100 pessoas aqui do casal em todo. De maneira que... Tinha sempre em mente essas coisas para ter a malta ativa. E aqui no Centro Social... É pá... Chegou-se a fazer teatro. Chegou... Festas... Festas aqui com... A Instante 25 de Abril... Com o Zeca Afonso... A vir cá... O Padre Fanhais... A cantar aqui no Pavilhão do Centro... O Zeca Afonso depois não veio... Vem só o Fanhais... Mas... Era com o Zeca Afonso e tudo para vir a cantar aqui... Uma festa que a gente fez aqui de teatro... Eu tinha a Maria do Teatro... Eu tinha vindo da Imparcial... Tinha a Maria do Teatro... Mas eu... Nessa altura havia os Ipsipo e eu faço aqui o Zoom Zoom... Que era para nos chamar as Ipsipo... Que era uma coisa assim também... Já de comer lá... Entrevistas e tal... A cantar... A entrevistar a colpação... A entrevistar o Padre... Fizemos aqui o Zoom com o Fanhais... O Carlos Alberto Menins... O Carlos Alberto Menins... Andou a andar de escola depois aqui aos moitos de viola... O Carlos Alberto Menins trabalhou aqui no Centro Social... Do antigo... No Centro Social... No fim... Nos anos 68, 79... Quando o gajo tinha vindo lá dos Açores ainda há pouco tempo... A cantar as baladas... Andou aqui mais de um ano... Um ano e tal... Ou dois... A dar aulas à rapaziada de viola... Não sei o quê... De maneira que havia aqui uma dinâmica... Esta dinâmica toda... O que isso é contigo... Esta dinâmica toda... Que surgia para fora... Não é? É que fez com que isto depois... Depois veio o 25 de Abril... Veio esta rapaziada toda cheia de energia... Veio as UDPs... Veio os PCPs... Veio tudo cheio de força... Para começar aqui a trabalhar... Já é pá... O que é aquilo? Aquilo ali... É explosão... Eu não me pode esquecer... Eu não tenho nenhum jornal... Uma bomba que a mandaram... Ao pé do Santo António... Na Avenida Roma... Uma vez... Mandaram uma bomba qualquer... Não sabe? Mandaram uma bomba qualquer... Não me prendem para um gajo qualquer... O que é que fizeram no Correio da Manhã? É... O UDP do Casaventoso... O Real... Mas é que faz a bomba... Eu que nem gosto de bombas... De maneira é que... Estás a ver como... Como isso é... Tem... É... Essas coisas que não aparecem para casa... Que eu já viam... É pá... Isto aqui havia um foco... Há ali... Muita... Muita... Muita coisa... E poder reivindicar... Aquela rapaziada... Já viste que... No Casaventoso... Envia mais gente por metro quadrado na Europa... Quando fizemos o levantamento em 68... Com a Manuela Porto... E quando eu vi naquela época... E tal... Chegámos à conclusão... Que era o... Sítio da Europa... Onde havia mais gente por metro quadrado... No Casaventoso... E como é? Já não tem nada a ver com agora... O Casaventoso... A partir de... Quando... São todas as bandadas... Mas naquela altura... Dos anos 60... O sítio da Europa... Onde havia mais gente por metro quadrado... Era aqui neste cantinho... Por... Porque é que... Existiam tantos clubes... No Casaventoso? Hã? Porque é que existiam tantos clubes... No Casaventoso? É pá... Olha lá... Porque é que existia tantos clubes? As casas do Casaventoso... Não tinham condições... Não... E numa casinha... Que era assim deste tamanho... Viviam lá 20 anos... Está claro que... A Malta... Quando vinha de trabalho... Lá à noite... Ou era assim... Ou estava no muro de chafariz... Que era... A grande praça... A grande praça... Da rapaziada... Para estar ali toda... Já estava ali... Sem gás... A conversarmos... Quando vinha de trabalho... Ele também era... Sentava no muro ali... A grande sala de estar... Era... 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 A grande sala de estar... Era ali junto... Ao Antigo Centro Social... Que era... A maior parte do espaço... Os clubes... Nasciam... Porque... A Malta não podia estar em casa... Olha... Agora morria-se lá de calor... Não é? Isso é porque... O clubzinho também era... Para a distração... Não é? E depois... Com tanta população... Um clube só não chegava a aparecer... De toda a parte... Era a rua... E eram as coletividades... E era a rua... E era a rua... Que era... O resto... Como é que a Malta podia estar em casa? Numa casinha... Olha... Muito mais pequena que esta... Não é? Onde morava o pai no Brasil... E a Malta... Vivia... Olha... Até está aí na fotografia... Que eu autorizei... Vivia... O... O... O marido e a mulher... Numa casa... Não é... Este espaço todo é... Dessa parede aquela... Assim... Nesse bocadinho... Era assim... Depois partida assim um bocado... Era... A entrada era a cozinha... Depois tinha uma coisa... Era um quarto aqui... Ali... Vivia... Um casal... Com... Três filhos... E duas filhas... Sabes como é que aquela coisa funcionava... À noite... No quarto... No quarto tinha uma cama... Só veio uma cama... No quarto tinha uma cama... Não é... As miúdas... Dermiam as duas no chão... Ao pé dos pais no chão... A rapaziada... Os três homens... Quando chegava a hora de ir para a cama... Dormiam... Na cozinha... No chão... Os três em fila... Era assim... Era assim que se vivia... Não é... Não é... Na maior parte... Daquilo no barco... Cada... Por isso é que tinha... Não havia mais gente... De metro ao lado da Europa... Cada cubico... Tinha sem gajo lá dentro... Não havia... Não havia... Cada... Cada casinha... Tinha lá... A casa... A volta a dormir... Como... Como da tropa... Com um camarada... De inverno... Ainda dava para estar aconchigado... Mesmo assim... Não havia espaço para todos... Agora... Num dia de calor... Os cubos eram naturais... Era... Era uma maneira... De se reunir... De jogar às cartas... Deitamos a falar no tempo... É que as mulheres... Só nasceu... Para estar em casa... As escadinhas... Ele tomar conta dos filhos... A rapaziada... Tinha que ir jogar à suéca... E tal... E jogar à bola... Fazer as atividades... É... E isso nasceu... As escadinhas... Porque é... É próprio... Contanto da população... É... É... É próprio... É... As escadinhas... Por exemplo... O casalense... Eu lembro... Eu já disse isso... Eu lembro... Quando era miúdo... Eu morava... Por cima do casalense... Era... Por cima do casalense... A mulher... Aquela que eu tirei... Ele diz aqui... É o casalense... Eu morava ali na parte de cima... De maneira que... O casalense... Era... Para o casalense... Era... Para o casalense... Fazia anos... Porque o casalense... Recortava... A... Não sei... Porquê... Bah... Não conseguia... Trazer a banda... Das escolas agres... Os miúdos... A tocar... Para o casalense... Quando o casalense... Fazia anos... Era uma festa... De maneira que era... A festa da aldeia... Uma vez que... Eu cresceria a escrever um livro... Era a festa da minha aldeia... Quer dizer... Vinha a banda... A tocar... Para o casalense... Corria... Ia até... Camedórico... Até... 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 A tocar a banda... Pum... 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 A tocar... Pum... Pum... A tocar... Eu vi o oitinho de uma cabra, da estrelinha, coitadinha, estava lá, enterrada ali, eu vi o oitinho de uma cabra, quando era puto, a estrelinha que dava o oitinho ali para a meia dúzia de putos ali derrubou. Esta aldeia que eu acho que existia é que dói a alma quando hoje se janta a falar de Casal Ventoso e dizer que Casal Ventoso era tudo uma cabra. Casal Ventoso era uma malta séria, uma vez disse ao Sampaio numa reunião na Câmara Municipal e o Sampaio era Presidente quando ela estava lá com a Câmara. Uma vez disse ao Sampaio e estava, epá, eu sei, estava ao Sampaio, estava com muita força, aquelas sonhantes aí para falar do Casal Ventoso. Eu disse, epá, vocês gostam muito de números. Eu gostava de saber que vocês que olham para o Casal Ventoso sempre como um bairro de ladrões, não é? No alto, não é? É assim. Vamos por assim, Casal Ventoso era um sítio onde havia mais gente por metro quadrado. Do meu conhecimento, e vocês, como gostam muito de números, podem fazer esse levantamento. O que é que lá dava? Sem gajos presos, nem 5 milhões de habitantes. Agora quantos presos estavam aqui na Avenida de Romba presos que não eram um Casal Ventoso? Qual é a porcentagem maior? É, malta do pequeno abadouro do Casal Ventoso, é um abadouro da querida da Avenida. Isto está na Avenida de Romba presos de olhar para mim. E é verdade. Não é? Meia dúvida. Há abadoures de todo lado. Casal Ventoso, é pobre, mas não é falso. A gente pede o pé descalço, que ao sofrimento resiste. Casal Ventoso, casal Ventoso, vivei nada que lhe resta. Dizem alguns que não preste, mas não dizem porque existe. E é maravilhoso, sabe? Tudo onde agiu.